Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 17 de agosto de 2015, um dia depois da terceira grande manifestação contra esse governo, manifestação que cobriu as ruas do país. E um dia de muita análise, tanto do governo quanto da oposição. Pois bem, Dilma Rousseff perdeu a legitimidade e não tem condições de governar. A análise crua da realidade e que tem esse som diferente da verdade é do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele, que tem autoridade moral para falar sobre esse governo e sobre as manifestações, escreveu hoje nas redes sociais que a nação que saiu às ruas sente que esse governo é ilegítimo. FHC, sempre ponderado e que lá atrás influenciou o partido tucano a deixar Lula sangrar, hoje fala em renúncia no caso da presidente Dilma Rousseff. Ela, que se mantém num governo, mas que não governa nada. Como bem disse, FHC, falta esse governo, a base moral que foi corruída pelas falcatruas do lulopetismo. A população tem esse mesmo sentimento, palpitando na alma. O sentimento é de fora Dilma, fora Lula, fora PT. Em meio às manifestações pedindo a saída da presidente, houve ontem um fato político importante em Brasília que precisa ser destacado. A população mostrou que responsabiliza o ex-presidente Lula pela situação política e econômica, pela roubalheira que acontece nesse país. O boneco de Lula, presidiário, deixou essa análise muito clara. Ele é, sim, o responsável por Dilma estar no poder, é o pai dos esquemas de corrupção, é o chefe do bando, o criador da criatura que também foi condenado pelo povo brasileiro. E o governo, infelizmente, continua fingindo que nada acontece. Hoje, teve entrevista coletiva, um pouco mais cedo, comandada pelo ministro das comunicações, Edinho Silva. Na verdade, um ensaio mal feito de uma entrevista que não existiu e que mostra que a cúpula petista continua no mundo da lua, no mundo de Dilma, no mundo de Lula. Esse governo já acabou e a presidente finge não entender. Dilma Rousseff se pendura em Renan Calheiros. Ele virou a tábua de salvação de Dilma quando não é capaz de salvar a si mesmo. É o beijo da morte entre Dilma e Renan. Renan, o traidor, é, ele deixou o PMDB articulando uma estratégia de impeachment de Dilma Rousseff. Traiu para tentar salvar a própria pele, mas já já ele trai de novo e pula da canoa furada de Dilma, ou os dois afundam. Gente, o peso desse governo é grande demais. E a presidente? O melhor mesmo seria ela começar a arrumar as gavetas. Como bem disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a desarticulação desse governo estará presente até que algum líder com força moral diga, como fez Ulisses Guimarães com a Constituição na mão ao Collor. Você pensa que é presidente, mas já não é mais. Falta só aparecer este líder, que seja muito em breve. Aqui em TV, já é tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, e a gente conversa o tempo todo pelas redes sociais. Estamos lá no Twitter e no Facebook, em arroba veja e arroba Joyce Hasselman. Eu espero você.